Nicole Bolls, Nelson, afinal... É, a pergunta é essa. Ô, Nicole, você reatou ou não com o seu marido? Não, chegaram a se separar? Separaram, teve uma crise. Ela teve um problema na garganta. Ela foi gravar no multishow, o ar-condicionado tava pipocando, ela entrou e saiu rouca. E ela também teve um problema com a água lá no Rio de Janeiro, né, dona Nicole? Que fase! Depois de ter sido internada, Nicole Bolls comentou o assalto relâmpago sofrido pelo marido. Por sinal, ela apareceu sem ele em uma festa no Rio de Janeiro e revelou pra gente o status da relação. Recentemente, o casal teria dado um tempo no relacionamento e reatado pouco depois. Foi boatos? Como é que foi? Teve uma separação? Teve uma briguinha mesmo. Acho que todo casal, nunca é mil maravilhas, tava no Réveillon. E aí, peguei uma bronquinha nele porque tava bebendo um pouquinho. Um dia de festa, né, normal, bebê. E eu sou muito chatinha com essas coisas. Eu não ligo pra que beba, mas beba dentro de casa, assim. Aí eu falei, vida, dá uma maneirada e ele ficou chateado. Falei, você bebe e eu não posso beber? Falei, não, né, assim. Aí comecei, falei, ah, tô de saco cheio também. Dá um tempo. Mas não pensando em separar, era briguinha de casal, assim, nada grave, não. Este foi o primeiro de uma série de contratempos enfrentados pelo casal. Na tarde do último dia 15, Marcelo Bimbi foi vítima de um assalto à mão armada. Tô sentindo falta, claro, do Marcelo Bimbi. Não veio te acompanhando, mas levou um susto hoje, né? Teve a saídinha do banco. Ele tava até brincando. Falou, vida, tô acabando com a reputação do Rio de Janeiro. Porque um dia é problema com água, vou ser internada. Outro dia, eu na boca de banco, sendo assaltado. Mas, graças a Deus, acabou tudo bem. Ele conseguiu colocar o iCloud do telefone. Na hora, assim, ele ficou assustado. Mas aí tinha um amigo esperando na frente do prédio. Ele tava na... Quando ele saiu do banco, ele foi sacadinho. Ele saiu e foi assaltado com a mão armada. Ficou bem apavorado, né? Não reagiu na hora, não olhou a cara da pessoa. Mas pelo iCloud conseguiu localizar onde tava o celular. E ele acabou sendo corajoso demais. Eu falo a verdade, eu não iria atrás, não. E aí a polícia também fez um bom trabalho. Ele ligou no 190. E a polícia, quando ele chegou, a polícia já tava. Ele colocou a arma na cabeça. Assim, ameaçou. Mas ele foi... Eu sempre falo, vida nunca reage. Porque coisa material, a gente não tem que ligar. Assim, o que importa é a vida, né? Então, eu sempre peço pra ele pra nunca reagir. Assim, procurando olhar no rosto. Que a gente lê algumas coisinhas. Ele procurando ficar olhando. Porque ele, às vezes, mata só pra apagar da memória da pessoa. Então, ele fez tudo direitinho. Acabou tudo bem. Mas agora tá em casa? Ou ele ficou tranquilo o tempo inteiro? Ou agora ele tá em casa, descansando, se recuperando? Ele tá em casa se recuperando do surros. Porque ele tá bem assustado. Dias antes, a própria Nicole passou por momentos difíceis com a saúde e chegou a ser internada. E você tá um pouquinho rouca ainda, né? Tua recuperação. Como é que tá? Tá bem. Eu tava de cama. Muita dor, um pouco de dor nas costas, assim. E não conseguia levantar pra nada. Tava bem preocupada. Eu nunca tinha ficado tão doente. E muita tosse e muita falta de ar. Que eu tava achando que eu tava com asma. E minha mãe, achando que minha mãe sempre fica preocupada, achando que eu tava com pneumonia. E aí eu fui no médico em Maceió. E fui aqui no Rio. Fiz exame de sangue. Tomei remédio pelo soro. E aí foi maravilhoso, assim. Melhorou muito a minha tosse. Porque eu tava sentindo muita falta de ar à noite. Eu achei que eu ficava... Eu não conseguia nem pedir socorro. Só cutucando o Marcelo. Mas agora melhorou. Nicole e o marido teriam sido afetados pela atual crise da água no Rio de Janeiro. Quanto tempo demorou pra vocês descobrirem que era relativa à água? Doze dias, eu acho. Tava doze dias sentindo as coisas. E agora ainda tem mais uma semana, acho que, de risco. Então, as pessoas que estão em casa, aqui no Rio, tomam bastante cuidado com criança, tudo. E eu tentei ferver a água, que também pediram pra ferver. Mas mesmo fervendo, a água não mudou o gosto. Acho que tem alguma coisa muito forte na água. Não mudou. Aí, a gente tá comprando água pros cachorros também. Bem-humorada, a Bela contou que tomará medidas espirituais para lidar com tantos acontecimentos. Você vai na igreja buscar uma bênção? Ah, eu vou mandar logo um zap zap pro Padre Fábio. Tchau. Tchau. Tchau.